É pra vocês. Já que meu corpo e o meu coração Possa mostrar o tamanho da paixão Que tenho por ti Que tenho por ti Será que você não vê? Será possível sem todos os meus gestos Você também não vê? Estou como num deserto Sem água pra beber Atravessaria o mar só pra te ver Enfrentaria a distância Só pra te dizer Que eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Será possível sem todos os meus gestos Você também não vê? Estou como num deserto Sem água pra beber Atravessaria o mar só pra te ver Enfrentaria a distância Só pra te dizer Eu te amo Eu te amo Te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Eu te amo